que vem da Amazônia, as duas juntinhas então possibilitam previsão de chuva para o estado inteiro, para alguns lugares chuvisco, para outros é aquela chuva que dá as caras por mais tempo, como é o caso do entorno de Brasília, abrindo aqui o nosso mapa, a gente aproxima a região leste do estado para te mostrar então que em Santo Antônio do Descoberto teremos 13 milímetros de chuva, é um chuvisquinho já considerável, Valparaíso um pouco mais, 18 milímetros e Formosa também tem bastante chuva para lá, em 20 milímetros apesar dessa máxima alta de 32 graus. Então na região leste a chuva chega mais forte? A chuva chega mais forte, estão com esse assunto aqui hoje no Bom Dia Goiás, vocês estão falando do combate ao mosquito Aedes aegypti, de novas doenças que aparecem a cada dia, essa é a condição perfeita para a proliferação do mosquito, calor e chuva, né gente? Calor aliado a chuva, o mosquito adora essa combinação do calor com chuva. E é o que a gente está vendo no estado inteiro, né Maria? É a condição que a gente tem para o estado inteiro, então é mais um motivo para ficar alerta, quem já teve alguma dessas doenças sabe bem do que eu estou falando, de como a gente precisa combater. E essa chuva que eu contei agora do leste do estado já deu as caras ontem em Lusiana, viu? O temporal durou pouco tempo, mas foi suficiente para trazer estragos em vários pontos. Assusto que o pessoal deve ter tomado, né? Vento de 54 quilômetros por hora, isso é muito, a gente contou para o pessoal de casa alguns dias que o normal é até 10 quilômetros por hora, né? O vento de 54 já é uma rajada de vento que assusta muito e graças a Deus em Lusiana, os bobeiros disseram que ninguém ficou ferido por causa da chuva. Felizmente, porque foi vento forte, ontem no final da tarde, no meio da tarde, no final da tarde, ventou também aqui em Goiânia, então a gente percebe que o ventaval está vindo também. Está vindo com força, né? É chuva, é época de chuva, é época de muito vento, então é época de todo mundo ficar atento e se cuidar demais. E agora a gente vai para a previsão para as outras cidades, as nossas três escolhidas de hoje, Palmeiras, Santo Antônio de Goiás e Itaú Sul, todas com máximas muito altas. E o destaque é para Itaú Sul, que tem 36 graus de máximo hoje, um voluminho de chuva de 1,5 milímetro. Mesma coisa para Palmeiras de Goiás, Santo Antônio um pouquinho menos. Destaque, então, para a chuva em todas as regiões, aliada a temperaturas muito altas. E o goianiense... Como é que está aqui o pessoal que está na capital? Como que está a cor?